E a prática, como sempre, é diferente da teoria, como sempre é diferente da teoria, então assim, a gente, como eu disse, eu estou sempre aprendendo, então eu preciso de alguém estar também me auxiliando, me ajudando naquela dificuldade que eu estou tendo, então, como a gente faz a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa, a qualitativa é aquela clínica, é meu olhar clínico, eu estou avaliando aquela criança brincando com esse jogo, né? Então eu vou avaliar como que está sendo o comportamento dela naquela hora, ela está interessada, não está interessada, ela está atenta a outras coisas, então ela está fazendo aquele brinquedo de outra forma, utilizando de outra forma sem ser o que é para ser, convencional, então assim, isso é uma avaliação qualitativa. A avaliação quantitativa são os testes, né? Que você faz para poder ver se a criança está dentro daquele padrão que ela deveria estar com aquela idade.